A gente tá indo pra dia a dia, né? Tipo ali... Olá, estamos aqui em mais um vídeo no canal com essa beldade, Suzana Werner. Você já conhece, né? É verdade. Obrigada. A gente mora, eu tive que vir aqui até ela, porque a gente mora na mesma cidade, no mesmo bairro e a gente não se encontra. Não, mas também tu não para. Eu, né? A gente vai ver nesse vídeo quem é mais agitada aqui. Se eu sou ligada no 320, a sua é no 890. Olha que não, hein? Eu vejo você cinco horas, mas tu já tá caminhando, passeando, correndo. Vai dormir às duas da noite e você vai dormir às duas da manhã cozinhando, que a gente veio, porque aqui é vida real e é isso que a gente vai falar. Será que são mais agitadas? Vamos ver, a gente tem que colocar na ponta do lápis. Olha só, antes do nosso videozinho começar, eu vou chamar uma pessoa aqui, o Júlio César, mas não é o Júlio César dela, é um outro... Júlio, vem aqui, Júlio César. Porque ele tá dizendo que era meio fã da malhação. Então, eu vou, né, tem que aqui falar. É Joana, tá? Só pra você saber, assim, é Joana. Ah, tá bom. Porque ele tá dizendo que ele era meu fã. Só que eu, quem eu era fã? Dessa aqui. Ah, vai. Porque a malhação, a minha malhação é da época dela. Era a época que eu tô mais velha. Só por isso. Não, não é por causa disso. É porque a minha referência de malhação é você, Júlio. Essas coisas não se discutem, Luiz. Ele deve ter um motivo muito forte. Vem. Quanto tempo você mora aqui em Portugal? A gente completou quatro anos em setembro. E esse ano a gente pega a cidadania. Ih, agora é uma portuguesa, com certeza. Nós estamos chegando lá, gente. Estamos fazendo de tudo pra fincar os pés de vez aqui. Gente, não tem como. Já estão aqui tanto tempo, né? Vocês vieram pra cá por causa do Benfica. O Júlio veio jogar no Benfica. A gente acabou se adaptando. As crianças estão super bem adaptadas na escola, no futebol, no vôlei, nas atividades, com os amiguinhos. E aí fica difícil falar tchau, agora a gente vai embora. Claro, claro. E Portugal recebe sempre muito bem a gente, né? Muito bem. A gente sente mais em casa do que nunca. Porque não para de chegar o pessoal do Brasil aqui. Eu tava falando assim, se eu fosse portuguesa, eu acho que ia ficar um pouco assustada, assim. Porque as pessoas, você anda na rua e é só brasileiro, né? Brasileiro, 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 brasileiro. Tanto quem veio pra morar, quem largou tudo, quanto gente que não vinha conhecer Portugal, né? Que tinha aquele certo preconceito, né? Vinha pra Europa, passava... Mas Portugal não era... Ah, eu vou a Paris, eu vou a Milão, não, não, não. Mas não parava em Lisboa. Agora a gente vê as pessoas vindo conhecer. Eu vou a Lisboa, conhecer Lisboa. E é muito engraçado isso, né? Que há quatro anos atrás, quando você chegou? Eu cheguei a dez. Mas entre indas e vindas, eu tô também a quase quatro. É muito engraçado. Quando a gente... Como é que a gente se encontrou aqui? Porque a Su tinha um grupo... Mas você não tava morando aqui, né? Um grupo... Você não fez... Os dez anos eu fiquei indo e vindo, né? Mas a Su, a gente começou a falar e ela me convidou pra um grupo de treinos que ela fez. E era também... Era o início da galera. Você morreu naquele dia. Não, não fui, gente. Um grupo... Ela me mandou... Ela amiga, não, eu gosto de correr, não gosto não. Nossa, achei que eu fosse morrer. O grupo de treino nasceu... Porque a Queen's Life é um conceito que a gente criou. Eu criei, né? Desde que eu cheguei aqui em Portugal. A gente sabe que quando a gente chega num país, a gente precisa de ajuda. Ajuda pra levar... Onde que eu vou comprar? Fazer compras pra minha casa? Onde eu vou levar meu filho na escola? Onde eu vou malhar? Fazer a unha. Onde eu vou fazer a unha? E eu falei, gente, eu vou começar a fazer isso. Vou começar a aproximar. Receber. Os melhores profissionais do mercado e fazer uma proposta a eles de trabalho, onde a gente traz o cliente ao profissional. E a gente criou uma espécie de uma agência de indicadores de serviços. Mas eu primeiro faço toda uma seleção. Eu olho quem é bom, quem não é. E depois a gente faz esse link. E a gente criou o Coins Life Portugal, que cresceu muito. Hoje a gente conta com mais 50 empresas aí com a gente. Nossa, parceiras e tudo. É, já tem muito tempo que eu tô nesse ramo ainda. Só que aí eu abri a loja primeiro. Então as pessoas meio que... Ué, mas você indica serviços? Você tem tuk-tuk? Eu não tenho nada. Eu só indico. Você tem a marca, a Coins Life, que é sua. Que é um conceito vida de rainha que a gente fala que não é ter. E sim se sentir como uma rainha. Você era mesmo uma menina do Rio, não era? Nossa, sempre fui. Menina do Rio. A imagem que eu tenho é você, tipo, praia, jogando futebol, alguma coisa assim. Mudei muito. E de repente tá toda europeia, mas a coisa boa é que agora você tá em Lisboa, que tem esse tempo maravilhoso. É, aqui a gente consegue se sentir também em casa por isso, né? A gente pode passear com as crianças, tem sempre um solzinho, tem sempre um... A comida é muito boa. O clima. É. É, os portugueses, né? Vê a praia também, a gente sente, né? Nossa. A língua, a língua é muito importante, você não acha? A língua é importante. Chega uma hora, você não aguenta mais falar italiano ou inglês. Os meus filhos, eles estudam, eles foram alfabetizados em inglês. Eles aprenderam português aqui. Jura? Juro. Mas você falava com eles em inglês? Eles falavam português, eles liam, porque eu comprava muitos livrinhos, mas eles não podiam aprender. Por quê? Porque quando nós moramos em outros países, eles tinham sempre três línguas. Por exemplo, na Itália era inglês, italiano e uma segunda língua que a escola obrigava, que era ou espanhol ou francês. Quando nós chegamos no Canadá, a mesma coisa. Aí era francês. Mas eles sabem falar sua segunda língua. Inglês e francês e espanhol. Quando chegaram aqui, falaram, e agora? Agora você vai ter que aprender o português. Aí eles começaram a escrever aqui. Antes de tarde do que nunca. É, mas eu queria que eles aprendessem, foi maravilhosa essa vinda pra cá. E Brasil, você pensa em voltar a morar lá? Eu acho que o Brasil, eu amo o país, eu queria muito, acho que todo brasileiro, quase todo, tem o sonho de... Que estar fora, gostaria de estar lá. Eu tô aqui, minha vida tá estabilizada, minha casa, meus filhos. Não tem porquê eu agora me mudar pra lá. Não, mas você também tem uma... é muito bom que você vai muito de férias, né? Então você tem o melhor dos mundos. E no meio do ano eu tô lá. Você tá aqui... Passa dois meses no Brasil sempre. E tá sempre no seu aniversário. É, exatamente. Você é canceriana, não é? Sou. Não, e canceriana o que que é, gente? É igual o Martim que eu falei pra vocês. É família. Eu sou. Chorona. Eu sou. E quer estar, assim, super sentimental. Muito. Sempre rodeado de amigos. Eu sou uma leoa também, mas eu, assim, eu entro no meu banheiro, assim, vou tomar meu banho, aí eu choro, tudo que tem pra chorar, aí depois passou. Ninguém vai ver. Mas porque você passa essa imagem de uma mulher muito forte, você tá ali segurando a peteca, então, mas chega uma hora que a gente tem que extravasar, né? Nem que seja no banheiro, e ai, chore, tudo. Mas eu gosto de ser forte, eu gosto de passar essa força também pras mulheres, assim, tem muitas amigas minhas que sofrem muito, são muito... Inseguras. Sensíveis, inseguras, eu... Vambora! Ah, é muito legal. Assim, líder, né? É líder. Ô, Su, agora uma pergunta que eu não podia deixar de fazer. Novelas. Não, não tem mais. Eu sinto essa cobrança aqui, né? As pessoas... Eu não tenho vontade. Falam, mas e a novela? Você não é mais atriz? Porque a gente não existe mais. A pessoa faz direito, não é mais... Ah, você não é mais advogada? Não. Tá lá. É um momento que tá de stand by, né? É, mas você sente falta. Eu não tenho vontade. Não, eu não tenho vontade. Eu não tenho... Não me vejo hoje fazendo novela. A sua vida hoje em dia não cabe isso. Foi pra uma outra direção. Eu... Eu sou muito careta. E eu tenho muito pensamento nesse meio artístico louco. Eu sou muito careta. Então eu vivo muito pro meu marido e pros meus filhos. Gente, bate aqui. Estamos juntas. Eu sou muito careta. Eu não sei se as pessoas concordam ou não, mas... Eu não gostaria de ver meu marido beijando uma mulher. Mas você sente saudade? Ou é uma coisa que tá não guardada na caixinha? Saudade eu sinto. Saudade daquela época em que eu trabalhava, eu tinha minha vida, eu não dormia quase. Né? Era dia e noite fazendo mil coisas. Você tá falando dessa nova juventude e tal. Porque é um mundo que tá, parece que tá meio ao contrário dos seus filhos agora, que tá numa idade já de adolescente. Virem pra rua, pra festa. Aqui não... Eu acho que o Cauê, ele tem uma cabeça muito voltada pro esporte. O sonho da vida dele é ser igual pai. Conseguir jogar e ter sucesso na carreira de jogador. A Júlia, ela... Ah, faz vôlei também. Ela faz vôlei, ela tá gostando muito. Às vezes ela fala que ela quer ser atriz. Às vezes ela... O quer ser igual ao pai, o quer ser igual à mãe, gente. Às vezes fala que quer ser cantora, que quer... Enfim, ela toca muito bem piano. Ela tem habilidade com as mãos pra arte. Ela pinta muito bem. Eu não sei. Tá nas mãos de Deus, olha. Mas é muito bom. Acho que eles dois, tendo essa base muito sólida de você... Dos princípios que você passa pra ele. Pra eles, eles vão ser... Crianças, adultos maravilhosos. Eles vêm tudo hoje em dia, né? Hoje em dia com a internet, quem é que não vê nada das coisas? Eles vêm tudo, eles sabem tudo. Mais do que a gente. Pra fechar aqui, Su, você leva uma vida hoje Queen's Life? Você sente? Eu levo. Eu levo uma vida de rainha total com o meu marido, com os meus filhos. Eu curto levar meus filhos em todas as atividades deles. Eu curto estar com o meu marido, descer de mãos dadas e passear e ir ao cinema. Eu vejo agora você andando com ele de trotinete. Ah, é. Patinete elétrica. Nossa, é noite. Nossa, vou pra casa pedalando. Eu tenho uma vida, assim, muito normal. Que é o que nós queremos que as pessoas tenham. Uma vida normal. É verdade. Uma vida tranquila. Isso não é luxo. É ter uma vida normal. Não, eu acho que é muito pelo contrário. Poder andar de ônibus, poder andar de metrô, poder andar de patinete, bicicleta. Sem caras humildades. Poder andar com uma máquina aqui pra tirar umas fotinhas na rua. Uns stories, né? Porque a gente gosta de stories. Sua equipe hoje tá aqui, ó, com câmeras. É, gente de porta aberta, normal, sem segurança na porta. Só o Júlio César ali olhando pra gente. Poder passear na rua com o celularzinho mostrando os lugares. Isso tudo é vida, né? Eu falo que aqui é o Brasil que deu certo. Eu falo, olha, que é o nosso sonho que o nosso Brasil deu certo, né? É, porque é muito amor, muito... Eu sinto muita saudade. Eu também. Muita saudade. Aquelas praias maravilhosas. Nada se compara de maravilhosos. Os amigos maravilhosos. Imagina o Brasil sem violência. Não, é a cidade mais linda do mundo. Isso a gente não pode negar. Não ia ter nada igual. Nada. Nada, nada, nada. Nada é perfeito, né? Só ela. Só ela que é perfeita. Falha. Olha, obrigada, Su. Volte sempre. Obrigada. Vai pegar uma roupinha pra Gaia. Pro seu filhote. Pro Martim. Gente, olha, se gostaram, aquela coisa, eu fico super sem graça, eu falo, não, não, dê seu like, se inscreva no canal. A Gaia toca o sininho que você vai ver. Tá? Um beijo e até o próximo. Beijo. Bem rápido, ó. Ai, é vídeo na foto. É aquela coisa que tem vídeo na foto.